Música O projeto Sociedade para Todas as Idades 2019 chegou ao fim. Para comemorar o encerramento desse ciclo, o grupo de idosos do Centro Olímpico e Paralímpico da Sulambaya foram recebidos pela Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ, com palestras, músicas e muito aprendizado. Eu gostei de particularmente tudo, mas a música aí, o pessoal animado, né, bom. Me sinto realizado porque é um projeto muito importante para a comunidade, onde os idosos vêm com energia muito alta, com alta astral, onde eles conseguem mudar o nosso dia, conseguem trazer uma energia muito boa para a gente. Com a sensação de dever cumprido, o gestor do projeto conta quais são as expectativas para 2020. A gente quer manter, fortalecer as relações com os grupos que a gente já tem e ampliar para grupos que nunca vieram. A gente quer que os idosos participem ainda mais dos projetos do STJ para reforçar o Tribunal da Cidadania, que isso é o STJ, né, o Tribunal da Cidadania. O encontro também serviu para se informar. As fisioterapeutas da CIS, Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, Amanda Cardoso e Carolina Moraes, alertaram os idosos sobre os riscos da queda e de como lidar caso aconteça. É muito importante que a gente traga essas informações aos idosos, para que eles tenham, assim, um empoderamento, uma autonomia, para que eles mesmos modifiquem os fatores de risco possíveis. E o ambiente, o ambiente também pode ser modificado. Então, os idosos podem atuar nessas três esferas, no indivíduo, na atitude, né, ou tarefa e no ambiente. Então, eles vão tentar diminuir os fatores de risco e também é muito importante saber o que fazer quando se tem um episódio de queda. Foi muito útil. Porque a gente previne, né, eu mesmo lá em casa já faço isso, já tiro tapete, alguma coisa que possa, né, causar acidente. Porque eu sou muito, assim, impossível de subir nas coisas, mas... Para fechar com chave de ouro, não faltou animação na apresentação musical. Voltarei sempre. Sempre que tiver, eu tô aqui. Música Música